Mais uma informação, a gente está aqui na manchete da Amazônia com um assunto que aconteceu no interior do estado, em Paudarco. Um vereador que foi executado dentro de um bar, podemos inclusive mostrar aqui, olha só, Manuel Francisco de Almeida, do PMDB, levou três tiros diante de várias testemunhas. O delegado do interior tem alguma informação a respeito desse crime? Já há suspeitos identificados? Delegado, na manchete agora do liberal saiu que um vereador teria sido assassinado no final de semana em um bar, essa informação. Qual a informação, em Paudarco, o que vocês têm de informação sobre isso? Não, há a confirmação de que o fato ocorreu realmente, né? Então, nos chegou logo após a ocorrência do evento, que o vereador do município de Paudarco, ele estaria num bar consumindo bebida alcoólica, sozinho, quando houve aproximação de um determinado indivíduo, e efetuou disparos contra ele, em seguida, utilizou-se de uma motocicleta, provavelmente pilotada por uma segunda pessoa, e evadiu-se. Assim que o fato ocorreu, a polícia militar esteve no local, acionou a polícia civil, e nós mobilizamos uma equipe de redenção para atuar na investigação. Nós não temos ainda grandes informações, porque é uma investigação que se inicia, né? Esse fato foi noticiado no Correio de ontem, e a gente acredita que, ao longo dos próximos dias, a gente possa ter informações mais aprofundadas, que possam esclarecer, não só a autoria, mas a motivação também desse fato. Muito obrigado pelas informações, delegado. Tenho um bom dia. Márcio, Clotilde. Obrigada a você também pelas informações, Robério. Obrigado, Robério. Até já. Obrigado.